Ideias novas de jogos surgem à torta e direita aí no mercado. Cada hora a gente tem jogos mais interessantes, pelo menos na teoria. A gente vê um trailerzinho, a gente olha e fala, ai, esse jogo vai ser maneiro, hein? Cria hype pro jogo, chega lá, não é nada daquilo. Mas ele tinha um bom potencial, ele tinha uma boa ideia por trás, ele parecia interessante. Tanto que ele fez você ter uma hype nele, certo? É, mais ou menos isso aqui que vamos falar. Há jogos que tiveram boas ideias e que de fato continuam sendo boas ideias, mas que elas não souberam ser implementadas, elas saíram zoadas, saíram cheios de problemas, ou essas ideias simplesmente não funcionaram do jeito que os caros desenvolvedores queriam que isso funcionasse. Então vamos falar desses games aqui, simplesmente que foram bem zoados, foram ruinzinhos, mas que suas ideias aí foram boas, são boas, só que isso poderia ser melhor aproveitado e não foi. Então, antes de começar o vídeo, like, se inscreve no canal e vamos nessa. Bem, pra abrir a nossa lista aqui, nós temos Immortal Unchained. Isso prova tanto que a ideia dele era boa, só que ela não foi implementada. Tanto que um jogo aí recente que a gente fez análise aqui, o Remnant, ele tem mais ou menos a mesma pegada que o Immortal tinha, só que ele foi muito melhor aproveitado e foi considerado um jogo excelente. Mas o Immortal Unchained não, tanto que na época ele me fez ficar naquela dúvida. Mano, eu acho que combinar um estilo de gênero de combate, mais action, cadenciado, que é o estilo de Dark Souls, colocando elementos ali de tiro em terceira pessoa, é algo que não iria funcionar. Eu fiquei com isso na cabeça depois de jogar esse jogo. Mas que funcionou no Remnant, no caso. E aí, a gente vê que era um jogo que realmente tinha uma boa ideia, mesclar um combate ali, às vezes melee, com um jogo bem hardcore e inimigos difíceis, com tiro. No Immortal isso foi bem zoado. Primeiro o imenso nível de bugs e problemas de inteligência artificial que esse jogo tinha, que era terrível. Depois são os mapas que simplesmente jogavam à torta e direita várias armadilhas pra poder fazer você perder algum tipo de HP de uma forma muito forçada. E depois que o combate não combinava tanto, que ele queria fazer um jogo de tiro, mas que você dependesse muito mais exclusivamente da esquiva, o que deixava o jogo bem mais tenso. Fora que os inimigos, às vezes, teleportavam, atiravam, você não sabia de onde estava vindo o tiro e uma série de outros problemas que esse jogo teve. Tinha uma ótima ideia, realmente, pra poder fazer um jogo de tiro que não soube aproveitar, devido aos bugs, problemas gráficos e uma infinidade de problemas, balanceamento que esse jogo teve. Infelizmente, aí, foi bem ruimzinho. Bem, mas pra falar de boas ideias e mal executada, eu acho que o nosso melhor exemplo aqui seria The Quiet Man. O jogo que foi considerado o pior game do ano passado e que eu vi muita gente comemorar quando viu na E3 ali e falar nossa, esse jogo vai ser maneiro. Esse jogo tem uma proposta incrível, mano. Ele era um jogo que teve um teaser ali bem tímido, né? Ele não tinha nenhuma grande produção, assim, por trás e que conseguiu um bom destaque quando ele foi apresentado na E3. Mas quando esse jogo saiu, as coisas mudaram um pouco. Bem, ele tinha a ideia de explorar meio que o mundo de um deficiente auditivo, na visão de um deficiente auditivo, como que lidaria com o mundo, os combates, com silêncio, sons abafados. Tinha tudo pra ser uma ideia, no mínimo, interessante, porque seria um jogo meio que único. Você é um personagem que é focado, só gameplay, nessa falta de audição. Isso poderia tornar as coisas mais interessantes, poderiam adicionar mecânicas interessantes ao game. Mas que nada disso foi aproveitado. Ficou tudo no campo da imaginação do espectador ali. Aí saiu o jogo, e o jogo é realmente um verdadeiro tédio. O jogo, ele é focado em cutscenes de pessoas reais, de atores reais, que por sinal são ruins pra caramba. E o pior de tudo é que esse jogo, ele era inteiramente, basicamente, jogado sem áudio nenhum. Então você via cutscene, sem áudio nenhum. E simplesmente pra resgatar um pouco ali, né, o sentimento do cara não ouvir nada, não sei o que, não tem uma pessoa que fale língua de sinais aqui, desgramados. Mas que o jogo se tornou super entediante por causa disso. Por mais que quando você zerasse, você podia jogar ele novamente, ouvindo os diálogos, o que cá entre nós não tinha paciência pra isso, pra entender melhor da história, o jogo se tornava um tédio na sua primeira gameplay. Porque, cara, você fica com sono. Você já tentou, ó, você já tentou ver filmes antigos que não tinha áudio, que só aparecia, a pessoa falava, tipo um esferata, aparecia, a pessoa falava, e aparecia o texto. Mano, isso dá muito sono. Mas, pelo menos, tem um texto pra você entender o filme. Aqui não, aqui era só as pessoas falando sem som nenhum. E dá um sono terrível. Fica entediante, fica horrível o jogo. E, além disso também, o combate dele era totalmente zoado, embananado, não tinha nada de aproveitamento da questão auditiva do personagem. Quase nenhum, nada de interessante, assim. Você fala, ah, é legal isso aqui. Não tinha. Talvez o único ponto, mais ou menos forte dele, teria sido a história. Mas, fora isso, o jogo é um verdadeiro desastre, que criou hype. A ideia dele em si, é boa de uma visão de personagem assim, mas que não souberam fazer nada de bom com esse jogo, e saiu o desastre que foi. Never Dead, pra mim, é um potencial super desperdiçado. Ele tem uma ideia única de jogo, poderia ser muito bem feito, mas não foi muito bem aproveitado, devido aos grandes problemas técnicos da sua mecânica principal, talvez. Como diz o nome, Never Dead é nunca morto. Então, o cara, ele não morre. Então, é um cara que não morre no jogo. Calma, isso não é um jogo do Lego. Mas, esse cara aqui, ele simplesmente é despedaçado, e ele pode reunir as partes do seu corpo, e voltar pra luta normalmente. Isso é legal. É um jogo de hack and slash, que até lembro um pouco do Devil May Cry, porque tem tiro, tem combate ali de espada, mas com essa mecânica aí dele, que era muito interessante a princípio, cara. Pra você ver o quão legal era isso, era tipo assim, você em algumas partes pra resolver puzzles, tinha alguns dutos que você precisava passar, você se matava, porque se matando, você meio que explodia, e você controlava a sua cabeça, pra poder passar em locais que pessoas normais não conseguem passar, né? E aí, lá do outro lado, você ia restaurar o seu corpo, e conseguia passar numa determinada parte ali, simplesmente se matando. É, I.G. Feelings. E aí, entretanto, todavia, o jogo não soube aproveitar dessa mecânica, ele se torna impediante demais pra frente dele, principalmente com problemas de câmera que ele tinha, mas também com o protagonista que tem umas piadas xoxas, chato pra caramba, e ainda é que essa mecânica, o personagem, ele parece que é um boneco de brinquedo da 15 de março, porque os monstras dão uma resvaladinha nele, é motivo pro cara se despedaçar todo. Então, era entendente, toda hora você tem que ficar recuperando pedaço, aí você voltava, aí tinha um inimigo que te dava um tapinha nas costas, e você se despedaçava de novo, então isso se tornava muito chato, muito chato. Se fosse uma mecânica mais bem aproveitada, algo que você não se despedaçasse tão fácil, ou simplesmente quando você morresse, ou perdesse uma grande parte da sua vida, aí sim, perder alguns membros, depois se despedaçar todo, ter que recuperar seu corpo, não. Qualquer resvaladinha era motivo de você perder pedaço de braço, perna, e esse daí se tornou muito chato a longo prazo. Mas que a ideia dele era única quase em jogos, e que poderia ser bem melhor aproveitado, viu? É. Daikatana, eeeh, joguinho ruim. Esse jogo aqui tem uma história sobre ele só no canal, e todas as conturbações de desenvolvimento que esse jogo tem, que foi triste. Esse jogo teve vários problemas no seu desenvolvimento, e foi isso basicamente que impactou num jogo que talvez teria uma ideia boa, que era pra ser um jogo graficamente bonito, com bastante leves pra um jogo de FPS, e que você podia, não só como ter arma de tiro, também como ter a katana, né? Então, ele meio que se inovava pra isso, pra um jogo da época, jogo de 2000, então ele tinha séries e ideias boas, realmente, e uma ideia boa dele era personagens ali, que acompanhariam você com uma inteligência artificial, coisa que antes mais ou menos acontecia assim, você tinha dois grupos de personagens que te seguiam, então você andava, 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 eles teleportavam até você, aqui não, aqui eles realmente seguiam você, realizavam comandos, coisas que só foram implementadas em jogos mais pra frente, e depois isso foi melhorado, e essa ideia era legal, só que nada funcionava, os personagens ficavam presos constantemente, em pedaços de plataformas, de escada, de parede, os personagens eram um mongolzão mesmo, e aí tudo ficava preso, nada funcionava, não obedecia o comando, fora os outros problemas técnicos do jogo, o jogo foi um desastre, mas essa ideia de ter uma inteligência artificial, poderia ter sido muito bem aproveitada, se eles soubessem realmente fazer a inteligência artificial desses caras aqui, depois foram implementadas em outros jogos, que você realiza comandos, etc, e funciona muito bem, mas aqui, a ideia foi jogada pro ralo desse jogo, infelizmente. Agony, pois é, esse jogo aqui foi um dos que eu quebrei a cara, e derrapei bastante, porque era um jogo com ótimas ideias, algo que não era muito comum de se ver, porque o seu design, era muito chocante, era tudo muito chocante, era algo feito pra você ficar bolado mesmo, ele queria mostrar uma visão ali do inferno, e algo que, era bem aterrorizante mesmo, então você via a trailer, mostrava coisa que você não acredita, que eu não vou mostrar aqui por motivos óbvios, mas que, parecia coisa assim, coisa de fetinho, e essas paradas bem estranhas rolando, sim, então era toda uma ambientação bizarra, cheia de capiroto, gente sofrendo, e, isso foi o motivo dali da gente ficar, caraca, esse jogo aqui ó, legal hein, vai ser legal, vai ser assustador, aí você chega lá, o jogo é cheio de bugs, o negócio fica repetitivo demais, tudo que é mostrado, parece que toda a criatividade inicial, ali, foi colocada no início do jogo, toda a criatividade visual, foi colocada no início do jogo, pra depois ficar tudo repetitivo, você não vê mais nada assim, você choca no início, legalzinho, depois ó, fica um tédio, a gameplay em si dele, é meio walking simulator, então fica tédio, o jogo em si se repete, 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 repete até o fim, e não tem a ideia, a principal aproveitada dele, do terror e daquele cenário, é totalmente descartada, então, foi bem triste esse jogo, e que tinha uma ótima ideia, e bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, pra acompanhar os vídeos novos, grande abraço, beijo no popô, fui!